Bem, no bloco em destaque, aqui do programa, que você também pode participar, é um espaço menorzinho, eu não vou, mas a Marcela vai, a nossa produção, o Felipe também vai lá, mas não vou falar de casamento nesse bloco, eu queria mandar um abraço para Maraíze Silva e Aurora Nardi, que foi lá no Espaço BHZ. Bem, vamos ver junto? Vamos lá. Roda a VT, está com você aí, gente. O evento Para Falar de Casamento teve sua primeira edição realizada no dia 10 de maio no Espaço BHZ e contou com a participação de um seleto grupo de 19 fornecedores. No formato meeting, com a mediação da consultora de imagem Patrícia Mara, os fornecedores participantes tiveram um tempo para apresentar sua empresa para as noivas presentes. A ideia surgiu em 2014, quando a fotógrafa Maraíze Silva se casou e contratou a cerimonialista Aurora Nardi para organizar o evento. Além de se tornarem amigas e atuarem diretamente nesse segmento, as profissionais perceberam as principais lacunas existentes na relação entre as noivas e os fornecedores e começaram a idealizar o projeto. O objetivo do evento foi orientar as convidadas sobre os fornecedores mais confiáveis do mercado mineiro, destacando os que têm atuação séria e são consolidados para direcionar a contratação de cada etapa do casamento. Participaram da primeira edição do Para Falar de Casamento as seguintes empresas. Artes Gráficas Cândida Morim, Aurora Nardi Acessoria e Ceremonial, BHZ Espaço de Eventos, Buffet Célia Souto Maior, Café Beloto, Celebrar Decorações, Dani Benício White Collection, Miguel Alcádio, Delicais Confeitaria, Dois Cliques Fotografia, Entre Flores Arte e Forminhas, Equipe 1 Som e Luz, Grupo Magnificar, Honeymoon Casamento e Turismo, Joy Deluxe Chinelinhos Personalizados, L'Atelier do Sucre, Menimport Bebidas Finas, Music Produções, All My Shoes, Hunter Gustavo Filmes e Victory Eventos.